A Melissinha continua internada em um hospital aqui da capital amazonense, teme ser morta, teme até mesmo que o hospital seja invadido agora que ela foi decretada pelo CV. E você deve estar perguntando, mas por quê? Eu vou contextualizar tudo o que aconteceu, porque desde sábado, esse é o assunto mais falado. No sábado, a Melissinha, junto com seu amigo, que seria seu suposto segurança, acabaram sendo vítimas de um atentado. Há tentado esse que aconteceu logo após ela sair com ele da festa É Sobre Isso, que acontecia lá na Mansão do Poderoso, localizado no bairro Santa Eteovina, na zona norte de Manaus. No momento em que Melissinha saiu com ele da festa, assim que eles entraram em um carro de aplicativo, os criminosos, que supostamente estariam em um carro branco, se aproximaram do veículo de Melissinha e mandaram o Uber descer, o motorista do aplicativo descer. E nesse momento, eles dispararam contra Melissinha, a blogueira, e também contra a Taylor Mar. Supostamente, o alvo principal seria Taylor Mar, tanto que ele foi executado ali no banco de trás do veículo, não resistiu a ferimentos e morreu. Já Melissinha, que foi alvejada no tiro e na região da barriga, conseguiu ser socorrida a um hospital aqui da capital amazonense, passou por duas delicadas cirurgias. Supostamente, também não está conseguido sentir as pernas, ou seja, o tiro pode ter atravessado e atingido a coluna da blogueira, porque tudo isso aconteceu no sábado e somente ontem ela foi se manifestar nas redes sociais. Ela também falou que foi decretada pelo Comando Vermelho, a facção Comando Vermelho. A gente vai ouvir agora um pouquinho do relato da Melissinha. Conta pra gente o que aconteceu, de onde você conheceu o rapaz. Eu sou muito conhecida do meu bairro, entendeu? Todo mundo me conhece. E supostamente a gente, eu saí pra dar uma volta, né? Aí ele queria ir e supostamente ele implorava pra sair. Eu falei, tá bom, eu vou levar. Ele disse que não tinha envolvimento mais com o tráfico, que eu poderia agravar ele. E eu tô sentindo vários tipos de ameaças. A gente quer saber também aqui. Ó, já caiu por terra a hipótese que teve uma confusão ali dentro. Agora eu quero saber como é que chegou até a ti essa ameaça do CV. Não teve confusão. Não teve confusão. Mas como é que as ameaças do Comando Vermelho chegaram até você? Eu não entendi ainda. Foi pelo meu story. Quem me falou que você tava decretada pelo Comando Vermelho? Foi os próprios... Foi pessoas mesmo. Pessoas que chegam mandando print pra mim e eu fico assustada. Eles sempre... Eu não tenho envolvimento com o tráfico, entendeu? Nunca teve. Nunca tive envolvimento com o tráfico. Desde pequena, sempre ganhei meu dinheiro fazendo uma escola. Programa. Tudo que eu tenho, eu conquistei fazendo programa. Então, pra você, você só estava no local errado, na hora errada com a pessoa errada? Sim, exatamente isso. E o que que passou na tua cabeça naquele momento? Ai, amiga, eu pensei que já era o meu fim ali. Que os caras ainda entraram atrás de mim lá dentro. Fiquei apavorada. Agora, Merecinha, é uma pergunta. Você passou por duas cirurgias, foi uma cirurgia. Como que você está se recuperando agora? Como que está seu estado de saúde agora? Eu estou me recuperando aos poucos. Se Deus quiser, eu vou ficar boa, em nome de Jesus. E qual recado tu deixaria pra quem está torcendo que o pior aconteça e pra quem está lhe ameaçando? Visto que você, né, se diz inocente de fato, que não tem envolvimento. O que você quer falar pra essas pessoas? Eu quero que prestem bem atenção, que, sei lá, estão entendendo a história muito errada. Essa história está muito mal contada. E aí Legenda por Sônia Ruberti